Ele não pode me tratar assim, não pode, eu não nasci para ser desprezada. Ele não pode me tratar, não pode me tratar. Ele não pode me tratar, não pode me tratar. Ele não pode me tratar, não pode me tratar. Ele não pode me tratar, não pode me tratar. Ela viu uma sombra, coitadinha, ela está tão sensível. Eu ouvi um grito quando entrei em casa, o que aconteceu? Eu acabei de explicar para o Felipe, ela viu uma sombra e ela assustou. Rafael, ela precisa da sua companhia. Vamos, vamos, vamos deixar ele, os dois em paz, vamos. O Rafael saberá acalmar a Cristina. Sempre sorrindo. Esperando para tomar o que é meu. Esperando para tirar o Rafael de mim. Eu acabei de contar. O Rafael de mim. Eu acabei de contar. Eu vou acabar Eu sou a risa Larga! Você está maluca? Cristina está completamente fora de si É por causa dela que você não me beija É por causa dela que você não me ama Está descontrolada, Cristina, para! Tenta se acabar Eu cheiro que ela vai embora Cristina, para, Cristina, tem que se acalmar Acalme-se Cristina! Eu quero ela longe, deixe-me Eu quero que ela saia de jato Hoje em dia 10 Está completamente fora de si Calma, Cristina Cristina, minha filha, que eu amo Minha esposa Estão vermelhos Estão vermelhos Rafaela, ouvi quando chegou. Toma. O que é isso? São os vestidos da luna. Tome. Agora são só trapos. Trapos como as suas lembranças, Rafaela. Agora diga. Diga que você continua pensando na luna. Eu vou arrancar a luna da tua vida, Rafael. A luna e a Serena. Eu não mereço ser desprezada dessa forma. Não vai me esmulizar. Não vai. Eu não vou deixar a luna que vem ser outra gente. Nem a luna, nem a Serena. O que é isso? O vestido está completamente descontrolada. Está doida? Está doida? Priscina! O que é o guarda da cultura? Priscina, está louca! Estou louca, Priscina! Descubriando! Descubriando! Priscina! Estou louca, Priscina! Estou louca! Estou louca, Priscina! Por que é isso? Por que é isso? Está louca, Priscina! Está louca! Não vai me apagar isso! Lula! Priscina! Para, Priscina! Lula! Para! Para! Não vai me apagar! Lula! Para! 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 Priscina! Para! 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 Fui. 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 Você tinha razão. Sempre tive a inveja da Luna e da felicidade de vocês. Eu sempre odiei a minha prima Luna, como odeio a Serena desde o dia que ela apareceu. Você sempre tão ingênua. Acreditou nas minhas boas intenções. E eu, eu soube esperar pelo que eu sempre quis. E você está aí, imóvel. Eu nem sei se me entende. Ai, como o cérebro humano é surpreendente. Uma pancada. E você ficou assim. Sem movimentos. Sem reação. Rafael. Eu quero que saiba agora. Eu mandei o Guto roubar as joias da Luna. Não planejava a morte dela. Confesso, foi... Foi um acidente. Uma fatalidade. Quer tanto esse remédio, não é, Rafael? Embora não possa falar... Eu sei o que quer. Você me dá um beijo. Se eu gostar... Eu dou o remédio. Está frio comigo. Por que, se te amo tanto, você tem que ser mais caloroso, Rafael? É sempre tão distante. Só pensa na Luna e na Serena. Por que não pede para a Serena dar o remédio para você? Hã? Vou deixar o remédio aqui. Se você quiser mesmo o remédio, tente alcançar. Mas você não pode alcançar. Coitadinho. Não me procurou o dia inteiro, Cristina? Estou cumprindo com o meu papel de boa esposa. Cuidando do meu marido. Está tão difícil, tão trabalhoso cuidar do Rafael. Preciso descansar um pouco, Ivan. Nos teus braços. Me beija. Você é de novo. Vai embora. Vai embora. Alguém vai achar as joias que te incriminam, Cristina. Sai daqui. Não pode me mandar embora. Jesus... Com as luzes acesas, ele não vem. Ele só aparece na penumbra. Mas, por não? Assim, eu me sinto segura. Com as luzes acesas, eu vim buscar as joias e daqui não vai levar as joias. Cristina, vai pra fora da minha casa! Fora! Conheço muito bem esta casa, senhor. Sei que as joias só podem estar no quarto e você não vai me impedir de subir. Não! Fora da minha casa! Fora da minha casa! Saia, Cristina! Me solta! Eu nunca quis encostar as minhas mãos em você, mas você começou. Eu sou forte. Cristina, eu fui criada na mata! Rio, é que não tenho nenhum medo de vocês, hein? Seu forte! Toma! Toma! Fora da minha casa! Fora da minha casa! Fora! Fora da minha casa! Fora! 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 Cristina, vou chamar a polícia! Não precisa chamar ninguém, Judici! Eu mesma vou pôr a Cristina pra fora daqui! Eu já lutei com o bicho? Com gente ruim? Eu não tenho medo de você, não, Cristina! Eu não tenho medo de você! Vai pra fora da minha casa! Fora daqui! Fora, Cristina! Essa casa não é mais sua! E você nunca vai ter as joias! As joias que simbolizam a sua vitória! Vem mais um pato, pato! Eu chamo a polícia!